Olá minha rapaziada, acabei de baixar uma versão topzera aqui e vou trazer também uma configuração de sensibilidade de um cara muito brabo Então assiste o vídeo até o final e fica por dentro do assunto aí que a gente vai trazer dentro desse vídeo, beleza rapaziada? Então vamos que vamos! Bom, primeiramente rapaziada, a versão que a gente tá utilizando é 4.210.0.1093 Essa versão lançou né, mas já tem alguns meses que ela já foi lançada Mas também não deixa de ser uma versão boa pra ser usada Na BS Tweaker a gente não vai conseguir achar essa versão A que tem lá é 4.210.10.1005 A versão final dessa versão é 10.93 Então eu recomendo que vocês cliquem no link abaixo que vai estar na descrição do canal e baixem essa versão aqui Então mano, já vamos aqui partir pra sensibilidade desse cara E eu já vou falar o nome dele mano, o Huok FF Quem curte ele aí e quer saber da sensibilidade dele, continua nesse vídeo aí mano Então a Geraldo Huok, a gente vai estar apresentando pra vocês a Geraldo dele Vamos mostrar aqui ó, Geraldo Huok meu parceiro 0.40.69.76 Então essa é a sensibilidade do brabo A gente já colocou aqui, então a gente já pode perceber que a sensibilidade dele é alta Ele era alta a 0, então a gente já imagina que a sensibilidade do cara é alta Beleza? Então outra parada também que a gente vai estar mostrando é a resolução e DPI dele Então a DPI dele que ele tá usando e resolução é 1920 Beleza? Por 1080 E a DPI 160 Lembrando que 240 é médio DPI 160 é rápido E 320 é lenta Então mano, ele tem uma sensibilidade aí razoável Então a gente vai estar mostrando pra vocês aqui Né? Ele colocou 1920 por 1080 Já tô acostumado a usar, mas o DPI 160 não Pra essa sensibilidade aí Beleza? O dispositivo que ele também tá usando Provavelmente ele joga 90 FPS Então eu já vou estar mostrando pra vocês Ó, 90 FPS aqui ó Vocês podem ver Que ele tá usando Asus Tá ligado? Então a gente vai fazer o seguinte Ele não pôs diretão Ele pôs como personalizado Então a gente vai fazer igual, tá ligado? Porque às vezes pode ter bugs E colocar direto Então vamos colocar Cria um perfil personalizado A gente vai colocar Asus Asus E aqui mano Tem que copiar Em letra maiúscula Vou deixar pra vocês na descrição também Essa parada aí Então a gente salva Salvou Vai fazer a alteração E a gente volta E entra no Free Fire Beleza? Só dá um corte no vídeo rapidinho E aí minha tropinha Como vocês podem ver Já ativamos aqui os 90 FPS Então mano Vou deixar na descrição Certinho pra vocês Colocar as letras E a sequência Belezinha? Pra você não errar aí Na hora de colocar O personalizado do Asus Então mano Vamos dar sequência no vídeo Já mostrando em geral Já mostrando o DPI Já mostrando a resolução Então agora Já vou mostrar O XY Dele e também Vamos mostrar também O DPI do mouse Beleza? E o Rude também né Rapaziada O Rude do Brabo É isso aqui Mano Como vocês podem ver É um Rude muito personalizado Tá? Isso aqui Eu já vi o Black Já usando esse Rude Já vi Outros Pro Players Também usando esse Rude Aqui Só que eu não Tipo assim Eu não recomendo Mano Muito você tá utilizando Esse Rude Por questões de bug Tá ligado? Às vezes pode dar muito bug Em relação ao Esse botão aqui ó De tiro Porque Não sei se já aconteceu Com vocês Quando você vai atirar E esse botão Simplesmente trava Não vai pra cima Nem pra baixo E não mexe pros lados Então mano Acontece esse bug aí Então Vou mostrar O Rude simples Que eu fiz Pra você tá testando E Mano Praticamente Mexi em quase nada Deixei o Rude Meio que padrão Certo? Mudei só o botão de tiro Coloquei ele aqui O gelo aqui Que eu tô acostumado Tá bom? E o resto aqui Rapaz A gente deixa em 40% E O botão de tiro em 20% Tá? Então você pode tá copiando Essa Sense aí Quer dizer Esse Rude Pra Você aí Dar os Três capas Mano X e Y Do Ruok Vamos mostrar aqui X e Y Do Ruok Tá ligado? A gente já vai ver aqui ó 7,924 Tá? 58.6 O campo Isso aqui é meio que padrão Então Vamos lá O Ruok é um Player que joga suspendendo Por quê? Olha a DPI dele Não tem como jogar com essa Sense Usando 360 Não dá De jeito Maneira Então 210 É uma versão Que Já tem um ajuste Pra ela Que é o 714 Aí ele colocou aqui ó Na X Que é o movimento Para horizontal Pros lados Colocou 0.11 Rapaziada Lembrando Nessas versões mais novas Não pode colocar vírgula Tem que ser ponto Então ele pôs 0.11 Aqui o ajuste Mano Ele meteu no 2 Ajuste 2 E aqui 5.7 Na Y Tem que ser ponto Rapaziada E Mano Tá ligado Aí Olha o DPI do mouse dele 1600 De DPI Do cara 1600 De DPI Então você vem aqui Se você tem Um mouse gamer E consegue fazer alteração De DPI Bota aqui ó Vamos botar aqui 1600 De DPI No mouse Tá ligado Porque aí mano Você já consegue Chegar perto Da aproximação De sensibilidade Do brabo Então a gente Mudou aqui Eu recomendo Que vocês deixem 1000 De poling Tá Então rapaziada É o seguinte Vamos configurar Direitinho aqui Então a gente vai colocar Isso aqui Você coloca a tecla Que você já tá acostumado A dar o suspender O parado de partida Seja lá o que você usa E na sensibilidade do mouse Que é o valor do X A gente põe aí 0.11 Ajuste 2 Sensibilidade 5,7 Beleza 5,7 Quer dizer rapaziada E aí mano É só testar Essa sensibilidade E ver se ficou da hora Beleza Mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tira essa sensibilidade Como base pra vocês E testa rapaziada Essa versão Que é muito Muito ótima Então recomendo Que vocês usem ela Beleza Lembrando que o final É 10,93 Então tem muita Muita sensibilidade Muitas versões diferentes Muito jeito aí De você achar Sua própria sensibilidade Beleza Espero ter ajudado vocês Compartilha muito esse vídeo Deixa o like Se inscreve E mano Até o próximo vídeo É nóis rapaziada